A sociedade limitada é a disposição preliminar. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restreita ao valor de sua cota, mas, mas, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A solidariedade à sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Se for unipessoal, a aplicação, há documento de constituição do sócio único do que couber as disposições sobre o contrato social. A sociedade limitada rege-se nas omissões desse capítulo pelas normas da sociedade simples. O contrato social poderá prever regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, o contrato social poderá prever regência supletiva conforme as normas da sociedade anônima, mas, se for nas omissões, reger-se-á pelas regras da sociedade simples. O contrato mencionará no que couber as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social.